Muito bem gente, vamos falar de esporte agora com o Eric Oliveira. Boa tarde Eric, começamos já falando do Canarinho, o Ipiranga que enfrenta aí, tem adversário, está se preparando para o gauchão, qual é o próximo adversário? É o Caxias, né? É o Caxias, boa tarde Leandro, para quem está nos acompanhando. É o adversário, é o Caxias, na próxima semana o Ipiranga ganha um período bem longo até, é quase uma semana e meia para se preparar para esse confronto contra o Caxias, com cinco desfalques da última partida, desfalques até bem importantes, um time bem diferente que começou o jogo contra o Esportivo, uma série de viagens que o Ipiranga teve que enfrentar e agora retorna para o Erechim para se preparar, para fazer aquela acalmada e recuperar o fôlego. O Júnior Rocha, conversamos com ele, a informação que temos é que ele pretende fazer jogos treinos e com bastante intensidade para colocar esse time para jogar. O próximo jogo contra o Caxias, que acontece na semana que vem, no dia 20, na terça-feira, vai ser lá no Centenário, jogo fora de casa, o Ipiranga precisa pontuar. Na última partida, Leandro, até chama atenção para a tabela de classificação que nós temos aqui, o Ipiranga vinha fazendo um jogo até o momento, naquilo que deu, um time bem modificado, vinha ganhando por 1x0 do time do Esportivo. E a pontuação, o Ipiranga, que estava com 17 pontos, era a mesma pontuação que a dupla Grenal. O Grêmio, que aparece em primeiro, com um jogo a menos, é bom lembrar. E o Inter, em segundo, com 17 pontos. O Ipiranga estava com 17 pontos também. E acabou deixando passar, acabou sofrendo um gol do Esportivo, uma bola muito confusa, um gol que não dá para se tomar. E o Ipiranga, então, acabou deixando passar dois pontos, agora fica em terceiro. E por isso, essa importância desse jogo contra o Caxias, que vem logo em quarto, com 14 pontos. É um ponto só de diferença, Caxias e Ipiranga. Esse próximo jogo, agora, com esse período de descanso, vai ser fundamental esse período, com certeza, para o Júnior Rocha montar a estratégia que ele vai querer implementar para esse jogo, que precisa sim pontuar. Vou falar agora de Libertadores da América, falar de Grêmio, Independiente da El Valle, o Tricolor tem reforços chegando? É, o Thiago Santos, que chegou, mais contestado até que o próprio Rafinha, por ser um jogador que era reserva do Palmeiras, estava jogando futebol dos Estados Unidos, é um veterano também, treinou ontem, é um jogador que, segundo o que disse o próprio técnico, Renato Portaluppi, ele disse assim para a torcida do Grêmio, as palavras não são minhas, são do treinador do Grêmio, quando ouvirem em campo, tenho certeza que todo mundo vai gostar. É uma frase que o Renato sempre costuma dar algumas frases para a torcida do Grêmio, para contestarem, mas o Thiago Santos treinou ontem, bem como também o Kahneman. O jogo da volta da Libertadores já é na quarta-feira, o Grêmio que sofreu com o departamento médico também, o Kahneman que estava pouco no departamento médico, com lesões, agora já vai ter que enfrentar o desafio. Perdeu por 2x1, se o Grêmio perder pelo mesmo placar, o jogo vai para os pênaltis, ou seja, precisa vencer o Independiente da El Valle, porque se não o fizer em caso de empate, o Grêmio está eliminado da Libertadores, e isso, financeiramente falando, vai fazer muita diferença para o Grêmio, não só pela questão das competições, porque para a torcida, claro que vai ser muito ruim não competir na Libertadores, mas financeiramente para o Grêmio isso impacta diretamente. E Kahneman, o que nós sabemos é que Kahneman, ao que tudo indica, vai assumir a vaga de titular, ele que é titular absoluto do time do Renato, deve assumir a titularidade no jogo da volta da Libertadores. E o co-irmão internacional se prepara para enfrentar o Aymoré, e pode ter uma baixa na equipe de Abel Hernandes? É isso aí, o Abel Hernandes, informação de agora, dessa manhã, que se sabe, não houve nenhuma confirmação oficial do time do Inter, mas o que tudo indica, o Fluminense fechou com o Abel Hernandes, é mais um que sai, sobre negociações, o Inter há pouco sofreu uma polêmica, a torcida do Inter, por conta de uma possível renovação do clube com o Rodinei, muito contestado na última temporada, é um jogador que, na minha opinião, até mesmo com o Moisés, é uma dupla de laterais muito boas, eu gosto, sim, do Rodinei e do Moisés, dupla de laterais do Inter, mas o que Miguel pretende implementar no Inter, com esses dois laterais não dá, e o Rodinei, que, ao que tudo indica, deve acertar para mais uma temporada com o Inter, na minha opinião, também o Inter erra por aí, Abel Hernandes e Rodinei, essas polêmicas aí, mas uma coisa que se sabe, Leandro, é que o time de Miguel Anjo Ramírez na quarta-feira, que também está treinando desde o último jogo contra o Grêmio, no Clássico Grenal, no último final de semana, o Inter deve jogar com o time titular, pela direita, quem vinha jogando, não se sabia, Maurício jogou pela direita, o que deve acontecer é Palácio ser titular pela direita, e já veremos, porque ninguém sabe, se vai jogar Yuri Alberto como centroavante ou guerreiro, imagino que vai ser o guerreiro, mas, na quarta-feira, um jogo que vai acontecer lá no Cristo Rei, em São Leopoldo, já teremos os 11 titulares de Miguel Anjo Ramírez. Muito bem, 5 da tarde tem mais programa Virando Jogo, com Eric Oliveira, as informações completas do esporte. Obrigado, Eric, até mais. Até mais, Leandro, um abraço para todo mundo.